Olá Luigi, tá tudo escuro, tá tudo escuro, oi, vamos no mercado, eles não vão descer do carro, eu vou sozinha e vamos fazer as compras da semana, algumas coisinhas com 40 reais, então a gente vai e depois eu mostro o que a gente comprou, é só mesmo o necessário, né, com 40 reais eu tenho que comprar creme pro cabelo, nós estamos sem creme de cabelo tardio, e o da Bela tá só a misericórdia, sabão de lavar louça, tempero pra fazer comida, café, açúcar e esponja pra lavar louça, isso aqui são as coisas da minha listinha, aí se der eu compro leite e bolacha, e a Belinha quer chiclete, desde que isso tudo começou, que ela pede, tá tudo escuro aqui, que ela pede pra comer chiclete, então a gente vai lá, o Berk vai ficar em casa, e quando chegar lá eu mostro um pouquinho, tá bom? já vai deixando seu joinha abençoado, se inscreve no canal, se ainda não é inscrita, estamos chegando em 16k, glória a Deus! estamos chegando? estamos chegando, quando fizermos 16k vai ter bolo! a mulher do bolo, o Berk tá aqui, deixa seu like, o Berk fala like, é o joinha abençoado, bora, cuida! chegamos, não deu pra eu ir, eu não entrei com o Isaías, ele foi sozinho, e essas foram as coisas que ele comprou, olha só o total que deu, isso tudo deu 49,75, nós compramos dois leites, um creme pra cabelo, o tempero, o café, duas bolachas, pacote de pão, uma manteiga, uma linguiçinha, uma esponja pra lavar as louças, ah, também compramos o açúcar, que eu já coloquei aqui no pote, tinha acabado o açúcar, sabão de lavar a louça, é um estato de tomate, o Luiz tá aqui, o Luiz, é, vai arrumar as compras, e o que faltou aqui foi só o sabão de lavar roupa, e o shampoo também não deu pra comprar, deu pra comprar, mas comprou tudo da lixinha, faltou só o mesmo sabão de lavar roupa, porque ele comprou as bolachas, é, em vez de comprar o sabão, e dois leites, foi, ah, eu não tinha colocado o leite aqui, mas é porque é pros minhas merendarem, aí em vez de ele comprar o sabão, ele comprou os leites e a bolacha, né Luiz? Leite. Quem gosta de leite? Leite. É, olha pra mim. Ele tá comendo Nescau todo dia. Ele ama leite com Nescau, ele pede leite. Fala aqui, leite. Como é o nome? Vai, leite. 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 Agora eu vou lavar as louças, que a pia está cheia de louça, a gente nunca deixa um monte de louça, mas como não tinha coisa pra lavar, aí juntou aqui, agora eu vou lavar essas louças, e depois eu volto pra finalizar o vídeo de hoje. Foi rapidinho, vou guardar essas compras, ó, ainda tem arroz, feijão, cuscuz, tem três sal, tem um monte de sal, tinha acabado só o açúcar mesmo, aí eu vou lavar as louças. Com as minhas unhas, elas são bem seguras, gente, não tem problema não. Elas não são portiças, são porcelana. Se vocês quiserem, eu posso explicar sobre o processo da unha de porcelana, tá bom? Comenta aqui embaixo. A Bel tá aqui, ó. Essa é a unha pra mãe. Se você quiser que eu fale sobre a unha de porcelana, comenta aqui embaixo. Hashtag unhas. Aí eu conto. A Bela também tá com a unha feita. Cadê, Bel? Claudinha fez a unha da Bel também. Quando eu for na Claudinha de novo, eu mostro ela pra vocês, porque eu nunca gravo ela, porque ela tem vergonha. Vou lavar minhas louças. Cuida! Fazendo uma sopinha aqui de feijão. Cozinhei o feijão, passei no liquidificador, com arroz e macarrão que sobrou do almoço. Já lavei as louças, louças lavadas. Vou finalizar o vlog. Apareci! Só quem tem cabelo cacheado vai me entender. Como é maravilhoso passar creme. Meu cabelo tava há alguns dias sem creme. Tava só o arame. Graças a Deus. Agora tá bem cremoso. Nesses dias eu não consegui fazer vlog. Não tava conseguindo. Por vários motivos. Tava desanimada de gravar. E hoje, né? Hoje à tarde eu dei uma animada. Sentar aqui. Que eu vejo estar dormindo. Peraí. Hoje eu dei uma animada e fiz aquele ao vivo, né? Pra conversar sobre o meu peso. Sobre a dieta. E no finalzinho do nosso ao vivo, chegou uma visita aqui em casa. Eu finalizei o ao vivo bem rápido. Pra receber a visita. Tá bem escura. Eu fico agoniada com quando eu vejo a imagem escura. Porque eu não gosto de assistir vídeo escuro. Aí, a visita chegou. E eu fui... Peraí. Eu fui atender a visita. E... Fui surpreendida. É... Eu vou contar no próximo vlog. Mas eu queria finalizar esse. Dizendo pra você que é normal. Nós termos dia de... De desânimo. É natural a gente muitas vezes ficar... Desanimada. Preocupada. Preocupada. Isso é normal. É natural. Mas nós... Nesses momentos, nós precisamos lembrar... Que o Senhor continua no controle. Hoje, eu acordei de manhã... Do jeito de ontem, né? Os dias eles não... A gente não sabe mais quando é domingo. Quando é segunda. Quando é sexta. Hoje é sexta, eu acho. Ou é quinta. Eu acho que hoje é quinta, né? E... Depois do almoço. De tardezinha. É... Eu liguei o computador e comecei a cantar. Comecei a louvar, louvar, louvar. E foi quando eu me animei, me alegrei. Pra fazer o vídeo, né? Aí eu fui, fiz o vídeo. E o Senhor me surpreendeu. O que é que eu tenho de lição? Mais uma vez. Que enquanto a gente reclama. Enquanto a gente se preocupa. As coisas não acontecem. Porque a gente não entrega o controle na mão de Deus. E quando a gente decide descansar. Senhor, eu não sei como vai ser. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou confiar no Teu agir. No Teu cuidado. E vou viver. Esse dia. Como um dia precioso. Vou adorar. Vou louvar. Vou agradecer. Porque... O controle está nas Tuas mãos. E foi isso que aconteceu hoje. E eu finalizo esse vlog muito grata ao Senhor. Tô muito feliz. Glória a Deus. E eu te conto um pouquinho mais sobre o que aconteceu dos próximos vlogs. Tá bom? Fica por aqui no nosso canal. Se você gostou do nosso vídeo, deixe teu joinha abençoado. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família se ainda não for inscrita. E a gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. O Luiz tá dormindo. Por isso ele não vai dar tchau. Cuida. Tchau. Tchau.